Defensora fervorosa das investigações das fake news, Joyce Hasselman tem um gabinete do áudio próprio. Trocas de mensagens entre ela e assessores mostram detalhes de como a deputada federal do PSL age contra adversários políticos. Até números falsos de CPF foram criados para fazer ataques na internet. A reportagem é de Tiago Nolasco. Em abril, o portal R7 teve acesso a um áudio que indicava que a deputada Joyce Hasselman do PSL de São Paulo utilizava perfis falsos nas redes sociais. Ouça novamente. Acabei de chegar em São Paulo, cheguei há pouco para umas entrevistas, mas podia falar com a turma aí para fazer vários perfis e entrar de sola no Twitter, especialmente Instagram, porque eles estão botando todas as milícias lá e os robôs para cima de mim, entendeu? Na época, a parlamentar deu a seguinte explicação. Não há absolutamente nada de legal ou imoral nesse áudio. Em nenhum momento, em nenhum momento eu falo em criação de perfis falsos ou na inclusão de robôs. Quem faz essa sujeira é essa gente que está lotada em gabinetes dos bolsonaristas e também dentro do Palácio do Planalto. Agora, o Jornal da Record vai mostrar que a deputada, uma das principais defensoras da CPI das fake news, montou uma estrutura para atacar adversários com o uso do dinheiro público. Iremos revelar também quem é a turma de Joyce Hasselman. A turma são os assessores parlamentares da deputada que eram obrigados a criar perfis falsos e atuar nas redes sociais para defender a deputada e atacar adversários. Numa mensagem de áudio, Joyce ordena ataques contra outra parlamentar, Bia Kicis, do PSL. A gente precisa criar aí uma hashtag, Beatriz Assórdida. E vou para o ataque com essa vagabundo. Bia Assórdida. Bia Assórdida. Bia Kicis Assórdida. Uma coisa assim. O gabinete do ódio de Joyce Hasselman também se dedicava a fazer memes. Esse foi para ironizar o presidente Jair Bolsonaro e o deputado Eduardo Bolsonaro, os comparando a personagens do seriado Chaves. A deputada também pede que os assessores atuem como apoiadores. Veja esta mensagem. A parlamentar manda todos do gabinete trabalhar o dia todo e todo o final de semana para divulgar a hashtag SomosTodosJoyce. E diz que em hora de crise precisa de todos. Em outra mensagem de áudio, Joyce fala como devem ser feitos os comentários nas redes. Os negócios mais bem feitinhos, né, Carol? Umas mensagens melhorzinhas. Não só assim. Vai, 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 guerreira. É isso aí. Umas coisas de, ó, agora sim, vamos trabalhar pelo Brasil, confiam no seu trabalho. Agora estamos vendo quem está certo nessa história, entendeu? Nessa linha. A mensagem foi para a assessora de imprensa de Joyce Hasselman. Caroline Marcelino está lotada no gabinete da deputada. Mas antes teve com a parlamentar na liderança do governo no Congresso. Ela e Cristiano Belchior, chefe de gabinete da deputada, são os responsáveis por administrar a rede. Um grupo de WhatsApp de onde eram coordenadas as ações na internet dos assessores com perfis falsos. A foto do grupo rede era uma faca na caveira. Imagem símbolo do BOP, Batalhão de Operações Especiais. Assim que o grupo foi criado, o chefe de gabinete, Cristiano Belchior, escreveu. Equipe, vamos lá. A situação é a seguinte. Líder pediu que nós todos, todos, sem exceção, estejamos atentos às redes. Todos. Carol veio de uma reunião e trouxe uma demanda dela. É para fazer sem mimimi. Carol está coordenando a comunicação, decisão da líder e sob minha supervisão. Nós todos temos nossas funções. Dito isso, vou ser bem sincero com todos. Ou faremos o que ela quer, ou quem não fizer está fora. Falo isso porque ela foi bem clara comigo. No grupo rede, é possível ver que depois de uma postagem da deputada sobre a saída de Jair Bolsonaro do PSL, Carolina Marcelino encaminhou mensagens que seriam da própria parlamentar, pedindo a ação dos assessores, para que eles botem para quebrar nos comentários e que façam 10 comentários por perfil. Os assessores pagos com verba de gabinete, portanto, dinheiro público, foram nomeados na liderança do governo, cargo que Joyce ocupou no ano passado, no gabinete da própria parlamentar, na liderança do PSL e até na segunda secretaria do Senado. No total, ela usou seis pessoas para disseminar fake news e informações falsas. Preocupada com vazamentos, Joyce Hasselman fez com que todos assinassem termos de confidencialidade em uma reunião que aconteceu ali no Salão Negro da Câmara, no dia 26 de março deste ano. Em conversa com outra assessora, a ordem parte diretamente de Joyce Hasselman, que pede para os perfis atuarem para divulgar a campanha dela à Prefeitura de São Paulo. A deputada fala que não está vendo o trabalho da assessora e pede para ela mandar o que tem feito nas redes sociais. Na sequência, Joyce reclama da assessora ter apenas um perfil, já que pediu para ela fazer vários. Caroline, a assessora de imprensa e coordenadora do Grupo Rede, também cobra a criação dos perfis. Quando outra pessoa diz que está trabalhando numa apresentação para a CPI das fake news, a assessora reclama que a CPMI será só no dia 20. Em outra conversa, Joyce manda fazer campanha no Twitter contra a deputada Carla Zambelli. A parlamentar ainda ressalta que é urgente e escreve para a funcionária do gabinete. A especialista em comunicação aqui sou eu, não você. Faça o que eu estou mandando. Tem que colocar pelo menos 30 perfis para ir para cima dela. Mexam-se. Nesta apuração, o Jornal da Record descobriu que no início do Grupo Rede, o gabinete do ódio de Joyce Rassimo, os assessores tiveram dificuldade em criar os perfis falsos. Eram necessários números de telefones e CPFs para que os perfis não fossem bloqueados. Veja agora o que foi feito. O problema foi alvo de uma conversa entre Caroline Marcelino e outro assessor. Ela escreve, tem que resolver a história dos chips e completa. Logo, o assessor responde, isso é milícia. Acho que ela não entende. Mensagem de áudio de Caroline Marcelino confirma qual a função dos vários chips de celular. Se a gente tiver vários números de celular, vários, tipo vários números, a gente consegue criar esses perfis ou mesmo assim eles derrubam? O gabinete de Joyce Rassimo também usou os CPFs falsos, um aplicativo para gerar os números de identificação válidos. Foi a ferramenta utilizada para driblar mais essa barreira de segurança das redes sociais contra os perfis fake. Esta mensagem de texto de Caroline prova o uso do aplicativo e a compra dos chips. Ela também explica o funcionamento do aplicativo legal. É um site que gera CPFs que não são reais e que dá para usar porque o CPF tem uma lógica, né? O número não dá simplesmente para a gente colocar tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6, nananana. E aí esse site gera CPFs válido e a gente pode cadastrar os chips com esse CPFs. Em mais uma conversa, a assessora ainda fala que Joyce não aceita eles, assessores, fora do Twitter e diz que não sabe o que fazer. Ela está se expondo à toa, mas ela não nos ouve. A deputada Joyce Hasselman e a assessora Caroline Marcelino não atenderam os nossos contatos. Cristiano Belchior não foi localizado pela nossa reportagem.